Meus amores, a minha glã chegou finalmente! Olha só, gente, olha, ela veio tão linda esse mês, gente. A edição de agosto se chama Glossy. Gente, olha só, veio em uma nécessaire. Olha que coisa mais linda, gente. Eu vim até com a make assim, ó, a caráter bem glossy. É, pra combinar, né, com a edição de agosto, ela tá muito linda. Foi uma das mais perfeitas do ano, com certeza. E aí eu já falo logo, se você quer assinar com desconto, é claro, porque não vai dar bobeira de assinar a glã sem desconto, gente. A gente gosta de desconto. É, você pode usar o meu cupom LUASILVA, você vai ganhar essa semana. Ele tá dando 15% de desconto, mas um brinde incrível pra quem assinar o plano anual, tá? Quem assinar o plano anual vai ganhar de brinde um blush sombra da linha BT Marble, da Bruna Tavares. Incrível, lindo. E também uma máscara facial. Eu até tenho ela, vou mostrar pra vocês. É só essa máscara facial aqui que eu adoro. Você vai ganhar ela de presente, mais um blush. Blush sombra da BT Marble, né, da Bruna Tavares. Gente, aproveita, tá? Esse brinde é limitado, então vai lá assinar logo, fazer parte do universo glã. Pra quem não sabe, a glã é uma experiência de beleza que você tem todo mês. Tem a glã box, normalmente vem uma caixa com vários produtos, de 5 a 7 produtos. Esse mês é uma edição especial, então por isso que veio em uma necessaire grande. Tem a glã bag também, que é uma necessaire todo mês, que a gente recebe com 3 a 4 produtos. E se você não quiser assinar nem a glã box, nem a glã bag, mas quer ter os benefícios da loja da glã, porque na loja da glã você tem desconto em todos os produtos. E se você é assinante, você pode ganhar até 60% de desconto. Então se você não quer receber nem a glã bag, nem a glã box, mas ainda assim, quando você quiser receber, você poder comprar ela com um desconto, você pode assinar o glã patch, que é um passe pra você ter todos esses descontos, todos esses benefícios do universo glã. Então, gente, assina com meu cupom LUACIBA pra você ganhar esse desconto. E claro, ó, outra coisa, antigamente só podia assinar ou a glã box ou a glã bag. Hoje em dia você pode assinar o glã combo, que vem às duas, todo mês pra você. E também é importante avisar que não precisa ter medo de você, ah, às vezes você pensa, ah, e se vir produtos que eu não gosto? Quando você assina, você vai responder o perfil da beleza, onde você vai colocar todos os seus gostos, características, para a equipe da glã saber exatamente qual tipo de produto bom dar pra você. Então sempre vão vir produtos que têm, sim, a ver com você. Bom, já falei demais. Vamos ver, gente, o que veio, porque olha só, já falo pra vocês. Eu não vou falar nada, vocês vão ver. Na glã também, outro benefício que eu amo, gente, lá só tem benefício, só tem coisa incrível pra gente, por isso que eu gosto tanto de fazer parte desse universo, tá? Lá você também pode trocar seus pontos. Quando a gente é assinante da glã, todo mês, no final do mês, a gente pode responder, dar o feedback, né, na verdade, dos produtos que a gente já recebeu. Dando esses feedbacks, a gente ganha pontos, que são os glã points. Existem também outras coisas que te dão pontos, você vai poder se informar melhor lá no site. Como indicar, por exemplo, as suas amigas também, se você indica as suas amigas, você ganha pontos. Mas, então, com esses pontos, você pode trocar por produtos de graça na vitrine da glã. Então, esse medo eu troquei por um cream tint da Ruby Rose, gente. Eu ganhei ele de graça. Ele é um produto multifuncional, tá? Que serve tanto pra olhos e pra boca. Olha, você pode aplicar... Essa cor é linda, é um marronzinho, olha. Você pode aplicar na boca e nos olhos. Eu adorei, gente. E recebi de graça, tá? Eu acho que é muito válido, gente, porque a glã, você paga... Por exemplo, a Glam Box, você paga menos de R$70,00 e recebe mais de R$240,00 em produtos. Já a Glam Bag, você pode assinar ela por a partir de R$36,00. Recebe de 3 a 4 produtos, somando um total no mínimo R$100,00. Então, vamos lá. Já falei demais, gente. O primeiro produto... Olha só, gente, eu amei. É um Carmed Beijinho BFF, tá? Ele é da linha BFF. Aquele que tem a Maísa e a Ládia e a Manoela. Olha só, gente. Ele é o Beijinho, que se não me engano, ele é incolor e tem um efeito de gloss. Eu amei, é claro. Os valores de cada produto eu vou deixar passando aí na tela pra no final a gente ver em quanto veio a minha glã desse mês. Também veio, gente, um esfoliante corporal Glam Scrub. Esse daqui é da Glam Beauty, que é a marca de beleza da Glam. Amei também. Ele é o de Vanilla Rose. Gente, eu amo esses produtos. Nossa, muito cheiroso, gente. Olha só. Pra fazer aquele banho premium que a gente merece. Eu amei. A embalagem também é muito bonita. Também recebi esse produto, gente. Eu acho que ele é até lançamento. Ele é um stick multifuncional 3 em 1, lábios, olhos e bochechas da Frederica Make. Olha só que legal, gente. Eu adoro receber maquiagem também. Olha. Essa cor também é meio bonita. Tá lacradinho aqui. Eu vou abrir depois com calma. Mas ele parece um cintilante. Muito bonito, gente. Olha a embalagem também, que linda. Veio também um spray reparador de pontas da Simple B, da linha Repair. Eu adoro também. Ele abre todos os tipos de cabelo. Tem um brand de silicone, de proteção térmica, tá? Muito bom. Selagem dos fios e brilho extra. Vou usar com certeza. E, gente, outra coisa. Quando você é assinante da Glam, na Glam tem várias joias, que são os níveis de um assinante da Glam. Quando você já tem mais de 20 meses de assinatura, já fez alguma compra na loja e tudo mais, você vira assinante diamante vermelho. Quem é diamante vermelho sempre recebe, na sua Glam do mês, um produto premium, sabe? Aquele bem top mesmo. E esse é o meu primeiro mês de diamante vermelho. Tô super feliz. E olha só o que é que veio. Gente, olha isso. Com um produto premium. Um tônico anti-queda da Braé. Gente, só o valor desse tônico, ele é quase duas vezes o valor da caixa. Da assinatura. É quase duas vezes, gente. Eu tava olhando, ele custa R$129,90. E a assinatura é uns R$67,00 mais ou menos por mês. Por aí, menos de R$70,00. Então, olha como vale a pena, gente. Sério. Se você ainda não assinou a Glam, você tá perdendo tempo. Mas, claro, você pode aproveitar agora e assinar com o meu cupom pra ganhar aquele super desconto. Mais o brinde do plano anual, que tá valendo muito a pena essa semana, hein? Bom, agora eu vou falar pra vocês em quanto veio avaliada a minha Glam desse mês. Olha, tirando o produto de troca que eu peguei na vitrine de graça, com os cinco produtos que eu mostrei, a minha Glam veio avaliada em R$253,21. Lembrando que eu paguei menos de R$70,00 a assinatura, gente. E, junto com esse produto aqui, ficou no total todo de R$276,17. Fala pra mim. Não vale a pena? É claro que vale, gente. E aí você recebe vários produtos incríveis. Você pode também conhecer marcas novas. Então, eu acho isso muito legal. Então, é isso, meus amores. Me falem aí qual foi o produto que você mais gostou que veio na minha Glam, tá bom? Se você já recebe Glam também, me conta o que veio na sua, porque eu vou adorar saber. É isso, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau!